O Brasil acaba de descobrir que redação é especialidade de piauiense. Das 10 maiores médias na redação do Enem 2015, 4 são de escolas do Piauí. E ainda levamos as medalhas de ouro e prata. Esta escola particular faturou o primeiro lugar do país. Os alunos conseguiram 920 dos mil pontos possíveis. O acompanhamento é individualizado a princípio. Então a gente tem aulas teóricas que envolvem desde o comentário de tema, estrutura de texto, adequação de linguagem. E também a parte das oficinas de redação, que é uma parte prática. Então nós temos um acompanhamento de produção textual, de correção detalhada e de reescrita. A gente tem uma preparação de uma média de 7 aulas no turno normal. E ainda tem as aulas no contraturno também. Dentre elas tem a oficina de redação, que a gente aprende tanto a escrever quanto a reescrever a redação. Aqui nós aprendemos e em casa nós praticamos, principalmente a redação. E uma técnica que eles ensinam muito para a gente aplicar na redação é a inferência. Então a gente precisa estar atento a todas as disciplinas para aplicar na redação todas as áreas do conhecimento, que isso enriquece muito. É uma rotina bem fixa, bem rígida de estudos, que é bem importante para a preparação do Enem. Já na média da prova objetiva, uma escola particular do Piauí ficou em sétimo lugar. Nas escolas da rede municipal, também há aquelas que se destacaram. O centro de ensino João Henrique de Almeida Souza é o melhor na prova de redação entre as escolas públicas do Piauí. E o terceiro do estado na média das provas objetivas do Enem. A escola tem feito esse bom trabalho, apostamos na equipe que trabalhamos, apostamos nos nossos alunos. Eles já entram motivados, eles já entram sabendo como é o ritmo da escola, tanto é que nossa escola é bem buscada mesmo, bem procurada. Aqui os 329 alunos estudam em tempo integral. Na questão da redação, acho que esse é o diferencial, a metodologia da nossa professora. Ela trabalha bastante atualidades, ela tem uma metodologia onde ela aplica certas músicas para fazer um contraste, para que a gente possa descansar e depois possa voltar à atividade de novo. Na prova objetiva, o destaque vai para a escola Agostinho Brandão, em Cocal dos Alves, que levou o primeiro lugar. Parabenizar eles, a equipe gestora, parabenizar os alunos, porque se o aluno não tiver interesse, não tiver objetivo e meta de desenvolvimento seu, humano, ele não vai alcançar esse padrão. Então, a equipe gestora da escola, juntamente com a coordenação pedagógica, juntamente com os professores, está de parabéns, porque é só essa integração que faz com que essas notas apareçam. Não tem outra explicação. Ou seja, a equipe da escola consegue fazer com que os alunos entendam esse processo formativo e qual é o objetivo de vida que ele tem, aonde é que ele quer chegar. E aí, partindo desse pressuposto, você começa a construir um trabalho de formação pedagógica que diz respeito exatamente a cada uma das disciplinas inseridas.